Vai-me já chamar a tua filha. Sim? Sim? Ai 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 ai. Vai-me já chamar a tua filha. É? Vai-me já chamar a tua filha. Vai-me já chamar a tua filha. Ai mas é chamar o caralho. Sabe o que é o caralho? Ai o caralho. Vai-me já chamar a tua filha. Sim filho. A minha filha está aqui em outras pernas. Quer-lhe chocar a cabeça? Quer isto? Não tem isto nada a ver com isto. Isto é entre mim e ela. Sim. Tchau. Quer mais alguma coisa? Olha lá. Não quero que tu me falte ao respeito. Não filho. Quer mais alguma coisa? Quer? Vai-me já chamar a tua filha. Não filho, até ainda vou chamar-te. Quero que eu vá chamar a minha filha. Até o teu papato, mãe. Você acha mesmo que eu estou a brincar? Sim. Até o teu papato, mãe. Quer que eu vá fechar a minha filha. Tu mãe está-me aqui a chupar o sexo. Quero que eu digo que ela já se veio. Toma lá a chupa cá. Toma lá a chupa cá, meu grandacão. Tchau. 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 Tchau.